Boa tarde a todas e todos. Me ouvem bem? Sim. Perfeito. Em primeiro lugar, gostaria de me solidarizar com todas as pessoas impactadas, direta e indiretamente, com a catástrofe que se abateu sobre o Rio Grande do Sul no último mês de maio, sobretudo aquelas pessoas residentes na região de São Leopoldo. Gostaria também de parabenizar a comissão organizadora desse segundo seminário de Centro e Filosofia e o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unidensinos, pela promoção desse importante evento. Além disso, também gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar essa comunicação e de aprender muito com os demais colegas de mesa, Eliseu, Gustavo, João, Mônica, Alexandre, especialmente o Luiz Miguel, colega com quem tive ocasiões prévias de boas e produtivas interlocuções. O texto que apresentarei é fruto de uma pesquisa realizada para embasar um verbete publicado no primeiro volume do Dicionário de Cultura de Paz, publicado em 2021, pela editora CRV de Curitiba e organizado pelos professores Paulo César Nodari e Luiz Siveres. E se chama Breves Notas sobre o Conceito de Fundamentalismo. Passo à leitura. A palavra fundamentalismo frequentemente aparece em nosso discurso cotidiano, seja apresentada em notícias ou matérias jornalísticas, seja no próprio vocabulário corriqueiro. Geralmente, o vocábulo é aplicado como uma adjetivação de um tipo de compreensão dos fatos ou de comportamentos de agentes em relação a uma situação determinada, na qual está envolvido, pelo menos indiretamente, algum aspecto ligado à religião. Contudo, apesar da regularidade com que condutas e pensamentos nos aparecem avaliados como fundamentalistas, raramente o uso do termo vem acompanhado de alguma reflexão sobre o seu conceito, além de que seu emprego ocorre, no mais das vezes, dotado intrinsecamente de uma conotação negativa ou reprobatória. Sendo assim, como pode-se justificar um uso não reflexivo e por vezes pejorativo deste conceito para qualificar ações e pensamentos envolvidos em certos contextos, muitos deles de franco interesse público e de importância relevante para diversos contextos sociais? E propriamente, o que vem a ser então o conceito de fundamentalismo? Apresentamos aqui uma breve tentativa de definição deste verbete a partir do desenvolvimento histórico de seu significado e das principais problematizações que o caracterizam, e que, em nosso juízo, se fazem imprescindíveis para futuros estudos ou aprofundamentos em suas questões. Antes, contudo, de adentrar propriamente no núcleo da discussão que aqui nos cabe, façamos uma digressão pelo conceito do qual o conceito fundamentalismo é derivado e mantém ou parece manter uma relação umbilical, a saber, o conceito de fundamento. Quais aspectos ou elementos do conceito de fundamento estão presentes no conceito de fundamentalismo e quais as implicações de tais derivações? Podemos dizer, seguindo o que nos traz o vocabulário técnico e crítico da filosofia, editado por André Lalanne, que o conceito de fundamento pode ser compreendido em duas vias básicas, ambas a partir da noção de que aquilo que é o fundante se caracteriza por ser uma coisa sobre a qual se sustentam ou repousam outros conjuntos de coisas. Sustentar e repousar, por sua vez, também aqui em um duplo sentido. Um sentido que poderíamos dizer imediato ou de justificação mais fraca, portanto, referindo-se exatamente à noção de apoio, e um outro sentido menos imediato ou de justificação mais forte, no qual os conjuntos de coisas que se sustentam, repousam ou se apoiam na coisa fundante adquirem justamente desta sua própria existência ou seu próprio valor, ou a razão pela qual a coisa fundante é fundante. Seguindo esse raciocínio, a primeira das noções do conceito de fundamento tem que ver precisamente com o primeiro sentido do ato de fundar, conforme descrito anteriormente, o da dotação de uma estrutura àquilo que sobre si está repousado, apoiado ou sustentado, o sentido de justificação mais fraca, como comentário. No caso da compreensão filosófica do conceito de fundamento, a atribuição de legitimidade ou de validade de um argumento ou de uma afirmação corrobora esse primeiro sentido. Atesta-se, portanto, por implicação, que aquilo que não se encontra fundamentado ou bem fundamentado seria aquilo que é ilegítimo, inválido. Esse primeiro sentido do conceito de fundamento importa para o conceito de fundamentalismo, mas o que queremos destacar é uma característica especial do segundo dos sentidos do conceito de fundamento que passamos a apresentar agora. Qual seja, a que toma fundamento como sendo aquilo a partir do qual não só a razão de ser enquanto validade ou legitimidade de um conjunto de afirmações pode ser atribuída, e sim aquilo como, a partir do qual, esse próprio aspecto fundante dota aquilo que é fundado de uma razão de ser ou de valer para aquilo que em si está fundado. Em uma palavra, a proposição mais básica ou geral, mais simples e, portanto, mais robusta que dá sentido a um sistema de afirmações e argumentos que nela da proposição mais básica do fundamento, portanto, encontra não só as condições para a sua legitimidade ou validade, como no primeiro sentido do conceito, mas sim a sua própria razão de ser, ou talvez empregando uma noção metafísica mais comprometida, sua verdade. Assim, é neste segundo sentido do conceito de fundamento que nos parece residir a problemática dele derivada que acaba por conscrever no conceito de fundamentalismo. Obviamente, no mais das vezes, os dois sentidos, tanto do ato de fundar como do conceito de fundamento, parecem não ser propriamente distinguidos, propiciando uma compreensão geral adequada da noção ainda assim. No entanto, tal diferenciação é o que poderá nos habilitar a compreender a espécie de distorção da normatividade requerida e implícita no conceito de fundamento que acabará por ser o desvio da noção de fundamentação para a noção de fundamentalismo. Atentar para o processo de desfiguração aqui destacado é fundamental em nosso juízo, uma vez que é neste segundo, segunda via de conceituação do conceito de fundamento ou da coisa básica que tem por característica adotar as coisas que nelas sustentam o repouso de uma razão de existência ou de valor, que as teorias normativas que raciocinam em busca de algo como um princípio supremo da moralidade ou um princípio supremo normativo para se fazer compreensíveis parecem encontrar-se, para além do mero atestado sobre a validade e a legitimidade dos demais conceitos subsequentes envolvidos na filosofia prática. Isso porque na distinção efetuada sobre o conceito de fundamento parece ser evidente a presença ali correspondente do rol de antagonismos conceituais metafísicos básicos como os de necessidade de acidente, formalidade de substância, valor instrumental e intrínseco. Deste modo, poderíamos arriscar que enquanto a primeira definição de fundamento, aquela que diz que o fundamento é a coisa que confere legitimidade e validade para um conjunto de coisas que nela se apoia, as confere de um modo instrumental. Ao passo que quanto a segunda das definições, quer dizer, aquela que advoga pela razão de ser daquilo que é fundamentado, o fundamento só faz, isto é, confere uma razão de existência e de valor, seja valor normativo ou não, por ser em si própria a coisa fundante e intrínsecamente dotada do valor ou de razão de existência e, portanto, capaz de dar esse sentido ao conjunto de coisas que nela se sustenta ou repousa. Porém, o desvio ou a desfiguração do conceito de fundamento parece não só residir no simples confundir dos dois sentidos do conceito de fundamento, mas sim no ignorar da interdependência que existe entre eles. Tendo realizado essa breve digressão, que é, portanto, o fundamentalismo, apresentamos aqui em três breves momentos nossa tentativa de definição deste conceito por meio da exposição de algumas das dificuldades inerentes ao tema e que precisam ser, se não superadas, pelo menos levadas em consideração. No primeiro desses momentos, tentamos distinguir o uso do conceito de fundamentalismo em dois sentidos, o primeiro que chamaremos amplo e o segundo que chamaremos restrito. Em seguida, discutimos a origem do conceito de fundamentalismo e seu desenvolvimento. Depois, comentamos brevemente a respeito de alguns tópicos que julgamos centrais para as discussões atuais da problemática normativa em questão. É preciso, antes de mais nada, ressaltar que, embora o uso desse conceito esteja vinculado a contextos diversos, em certo sentido, sua aplicação e sua significação mantém-se relativamente fiéis ao uso cotidiano da palavra que o caracteriza. Ainda que possamos falar em fundamentalismo religioso, em fundamentalismo científico, em fundamentalismo político, etc., de fato, estamos sempre a nos referir a um certo tipo de avaliação de uma certa conduta ou de um certo pensamento desenvolvido em uma situação específica da agência humana e que, pelo menos indiretamente, se particulariza na ou em relação com ou a uma religião. Como a própria palavra sugere à primeira vista, o termo fundamentalismo no sentido amplo do conceito indica aquela conduta ou aquele pensamento que visa guiar-se inexoravelmente por um determinado fundamento. A estrutura dessa definição é propriamente formal e abstrata, e daí uma das dificuldades de definir o verbete fundamentalismo sem que este esteja, como mencionado acima, vinculado a um contexto particular. contudo, permanece em aberto a questão sobre o que é ou qual seja o fundamento de que depende a caracterização do conceito. No fundamentalismo religioso, se tem por base os fundamentos de uma dada concepção religiosa. No fundamentalismo científico, os de uma científica e assim por diante. Já o surgimento de que tratamos propriamente pelo conceito de fundamentalismo está ligado a uma situação histórica, geográfica e socialmente localizada. Sua afirmação acontece na transição do século XIX para o século XX no seio de alguns movimentos protestantes estadunidenses. Os auto-intitulados fundamentalistas, então, seriam aqueles fiéis que, contrariamente às suas contrapartes liberais, guiam suas ações e seus pensamentos a partir de um conjunto de preceitos bíblicos fundamentais selecionados que, em sua visão, são inequívocos, são absolutos e, mais importante, intrinsecamente normativos. Esse é o uso do conceito fundamentalismo em sentido restrito, como queremos destacar. É necessário observar que os movimentos fundamentalistas se desenvolvem e se sustentam com uma reação declarada aos aspectos culturais, econômicos e políticos do desenrolar da modernidade, especialmente no que diz respeito ao papel social da religião em tal processo. Uma das reivindicações mais veementes de tais grupos é contra a laicização crescente da agência humana na esfera pública. é que, desde o Renascimento e, mais acentuadamente, a partir do iluminismo, a religião passará a ser considerada, por um lado, uma componente exclusiva da vida privada dos indivíduos e, por outro, um tipo de uso inadequado e equivocado da razão em certos contextos, notadamente aqueles da produção de conhecimento. Os elementos religiosos, notadamente aqueles que derivam de leituras ortodoxas dos textos considerados sagrados, são progressivamente destituídos do papel central que desempenharam outrora na organização de diversas esferas da sociedade. Isso é, deixam de protagonizar os princípios normativos centrais das concepções de mundo das comunidades nas quais surgiram. A racionalização por quanto vista como um processo de transformação da realidade por meio da supressão de fundamentos teológicos ou da desacralização dos temas fundantes do pensamento sucedeu-se como a guiar não só as temáticas de cunho teórico ou sobre as leis, os objetos da natureza e da lógica, mas também e principalmente dos assuntos práticos como a moral, o direito, a política, nos quais a religião até então predominara como uma referência fundamental. Não queremos dizer com isso que com o alvorecer da modernidade toda a religiosidade perdeu seu sentido e sua força em termos sociais. Pelo contrário, apesar de sua atuação e sua concepção ter sido radicalmente transformada, nota-se uma crescente racionalização de muitas das doutrinas religiosas no mesmo sentido daquele da modernidade. Por um outro lado, a questão se apresenta em um modo que a crítica a tais deslocamentos consiste em uma espécie de reação, uma resposta ao desenharizamento e insegurança proporcionadas por tais mudanças profundas nos modos de vida, colocando-se como uma alternativa as insatisfações que restaram do preeminente processo. E não é com surpresa que podemos imaginar a situação de desamparo em que parte considerável dos grupos sociais acaba por ser lançado com o advento da implicação das revoluções científicas e tecnológicas e suas decorrências na cultura de então, sendo a mais importante delas a secularização progressiva dos assuntos relacionados à ordem de sociabilidade da vida pública. Como em todo processo social, dificilmente são produzidas homogeneidades nos juízos de valor em relação a determinados fenômenos e com a religião não foi diferente. Isso parece evidente quando observamos a espécie de contradição que está inscrita no coração das teorias e práticas fundamentalistas. Embora sustentem posições de cunho político francamente associadas a preceitos religiosos tradicionalistas, é notória a aceitação e a incorporação de elementos essencialmente modernos por tais grupos como a defesa da economia de livre mercado e os usos dos meios de comunicação em massa ou de tecnologias financeiras para a difusão de suas posições e a arrecadação dos recursos necessários a seu sustento. Também nos é lícito dizer que os movimentos religiosos fundamentalistas têm sido muitas vezes interpretados e caracterizados seja por seus seguidores seja por seus detratores como constituindo uma espécie de retorno a certo tipo de compreensão ou de comportamento outrora vigente. Embora assimilemos usualmente dessa forma, é importante destacar que o processo de consolidação dessa vertente de doutrinas religiosas caracteriza-se antes por uma nova postura em relação ao papel da religião nos contextos sociais da modernidade, do que por alguma espécie de retomada de um tipo de tratamento do fenômeno religioso pré-moderno. Até meados do século XX, o conceito de fundamentalismo permanece resguardado ao que chamamos aqui de seu uso restrito. Contudo, a partir dos anos 70, podemos notar uma espécie de ressignificação do sentido do próprio ter. Além do fundamentalismo cristão, tornam-se evidentes também como movimentos de reação aos desenvolvimentos e predomínio de aspectos ocidentais na cultura, na política e na economia, os já existentes fundamentalismos judaico e muçulmano, por exemplo. Isso está relacionado especialmente à manifestação das graves crises derivadas do controverso estabelecimento do Estado de Israel, de maioria judaica, frente às demais nações do Oriente Próximo, de maioria muçulmano. Vale lembrar que estas nações estão em formação, sendo recém-saídas dos processos de luta por independência do domínio colonial das próprias potências ocidentais. E é a partir de tal reconfiguração que uma nova compreensão do conceito de fundamentalismo se faz notar, não sendo o suficiente compreender apenas o seu sentido amplo nem tampouco apenas o seu sentido restrito. Podemos sugerir, então, contemporaneamente, o conceito de fundamentalismo como aquele que designa uma espécie de movimento político fundamentado inexoravelmente em preceitos religiosos tradicionais e tidos por inequívocos que visam a disputar espaços de poder nos conflitos sociais vigentes e instituir seus horizontes de normatividade unilateral e absoluto como padrão de resolução das lutas entre os modos de vida. Nesse sentido é que se estabelecem as conexões quase que automáticas no emprego frequente do termo fundamentalismo com outros como fanatismo, terrorismo, reacionalismo, irracionalismo, atraso, etc. E com pautas morais e políticas de cunho autoritário anti-pluralista. O conceito de fundamentalismo passa a ser assunto de debates teóricos centrais para a filosofia prática contemporânea constituindo notáveis capítulos da discussão corrente da interpretação e da crítica sobre temas como luta por reconhecimento, teorias de justiça, papel da religião na esfera pública, os próprios sentidos da normatividade e também as questões elementares das democracias contemporâneas. O conceito de fundamentalismo em filosofia prática pode assim ser considerado como o que visa compreender o sentido de um fenômeno teórico e prático complexo e multifacetado, sempre responsivo à situação histórica social, o qual é caracterizado por uma estrutura de raciocínio prático que ao lançar mão de um sistema básico de crenças e ações que a partir dele se sustentam deturpa, mas deturpa porque arbitrariamente constituído, unilateralmente constituído, tanto os elementos que visam dar respaldo à sua legitimidade e à sua validade, como no primeiro sentido do conceito de fundamento, mas também deformando a razão de existir e de valorar os próprios elementos normativos correspondentes demandados a todo raciocínio prático como requerido pelo segundo sentido do conceito de fundamento. Fundamentalismo, portanto, pode ser compreendido como um fenômeno caracterizado por um desvio da ideia de fundamentação, como apresentado anteriormente, não só distorcendo o primeiro dos sentidos do conceito de fundamento, o qual versa sobre o fundamento como a coisa que é a origem da legitimidade e da validade de um conjunto de coisas nela apoiadas, mas especialmente desfigurando o segundo dos sentidos do conceito, isto é, mais uma vez, aquele que permite dotar de razão de existência e de valor o conjunto de coisas que no fundamento em questão tem seu suporte ou nele reponso. Aplicando a estrutura do argumento a conceitos normativos, podemos dizer que o fundamentalismo de cunho prático está ancorado na deturpação prática da ideia de interdependência entre os aspectos de validade e legitimidade do fundamento considerado unilateralmente e os aspectos de razão valorativa existencial que o raciocínio fundamentador de pretenso inequívoco e absoluto atribui ao fundamento, impondo uma coisa arbitrariamente no lugar da proposição fundamentadora de um conjunto de crenças, sem atentar para os elementos requeridos para que um fundamento possa ser assim considerado e, por fim, contaminando as implicações que lhes são subjacentes. Esperamos, desse modo, discutir algumas das problematizações elementares sobre o fundamentalismo trazido alguma luz à problematização de um conceito que, apesar de muitas vezes ser utilizado de modo injustificado e até mesmo pejorativo, se faz de imprescindível compreensão para que se levem a bom termo as reflexões sobre fenômenos normativos teóricos e práticos de nossa época e de nossas culturas. Se tal é o caso, damos-nos por satisfeitos. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Agora a gente abre para perguntas da plateia e quem está online também. Oi, Lucas. Tu consegue me ouvir? Consigo. Boa tarde. Sou o Gustavo. A doida da apresentação é uma interessante. Eu queria entender melhor os usos injustificados do conceito que tu discutiu. Porque no fim da tua fala me pareceu que a definição que tu nos entregou não é tão diferente dos usos corriqueiros que eu vejo das pessoas usando o fundamentalismo. Eu não consegui identificar o que faz esses usos corriqueiros injustificados considerando a definição que tu deu no final. Me pareceu que as pessoas usam o fundamentalismo para falar de movimentos políticos bem semelhantes aos que tu usou também. Então, provavelmente tem algum detalhe que eu não estou pegando nas aplicações erradas. Talvez eu não ouça tanto essa aplicação errada também. Boa tarde, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Não, acho que tu pegaste, tu captaste bem a ideia geral. a proposta aqui desse trabalho não é apresentar um novo conceito de fundamentalismo, mas sim tentar mostrar como que alguns aspectos dos conceitos de fundamento que estão por trás do conceito de fundamentalismo podem ajudar a explicar por que o fundamentalismo é fundamentalismo. Então, quer dizer, se trata, na verdade, não da proposição de uma nova estrutura conceitual, seja em intenção, seja em extensão do conceito para abranger ou deixar de abranger certos fenômenos, mas sim tentar mostrar o que torna conceitualmente um fundamentalismo fundamentalismo. Quer dizer, quais são os aspectos da noção de fundamento que precisam ser entendidos dentro da estrutura desse próprio conceito e que levam, assim, à proposição de um conceito como o de fundamentalismo para explicar esses fenômenos ao qual o conceito de fundamentalismo é referido. Não sei se eu respondi à pergunta, mas se eu não entendi direito. Não, acho que sim. A ideia, então, é mais que, quando tu disse que a gente vê usos injustificados, quer dizer, talvez é um uso meio irrefletido, né? Não que a aplicação se dá para, assim, para o objeto que é errado, assim, né? Mas talvez seja mais quase por acaso, porque não é refletido o conceito de fundamento e tal. É mais ou menos nesse sentido e, assim, não seria, como é que eu posso dizer, a aplicação, o uso, talvez eu tenha que reformular na hora de fazer isso, até vou voltar depois para corrigir e agradeço a tua chamada de atenção, mas não se trataria de uma aplicação, um uso injustificado, mas sim justamente essa noção de, talvez, de irreflexão que tu sugere. Vou corrigir a apresentação. Muito obrigado pela sugestão. Não havendo mais perguntas, então a gente agradece ao Lucas.